Olá! No vídeo de hoje nós vamos preparar um pão de ló português. É um pão de ló um pouco diferente, extremamente simples de fazer e com um resultado maravilhoso. O que nós vamos precisar para o pão de ló português? 6 claras, separadinhas de 6 gemas, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de amido de milho e 1 colher de sopa de essência de baunilha. O que tem de melhor nesse pão de ló é que ele fica extremamente macio e ele não tem glúten. Tem muita gente que hoje tem a restrição ao glúten, então hoje nós vamos trabalhar com pão de ló com amido. Esse pão de ló nós vamos precisar de batedeira, pela quantidade de claras que nós vamos ter que aerar muito, então ele vai ser um pouco difícil fazer na mão, mas também dá com fuê, é um pouco mais difícil, mas dá. Nós vamos colocar na batedeira as 6 claras e bater em neve bem firme. Agora que já atingiu esse ponto aqui de neve firme, mas é bem firme mesmo, nós vamos bater as gemas. Podemos misturar todas as gemas de uma vez só e bater novamente. Agora nós vamos misturar o açúcar e bater mais um pouco. É importante que o pão de ló seja bem batido, este pão de ló, porque ele não leva fermento. Então o que vai fazer ele crescer e deixar macio é justamente a aeração que nós vamos incorporar quando a gente bate. Por isso que é importante. Agora o açúcar, nós vamos misturar aqui. Agora essência de baunilha, uma colher de essência de baunilha, uma colher de sopa. Bater só para misturar a essência. E agora a gente já pode misturar o amido de milho. Como eu comentei antes, apenas misturar, sem deixar que se perca esse ar. Pode usar o fuê da batedeira, pode usar o fuê manual, pode usar uma espátula ou uma colher. Eu vou utilizar um fuê. Colocou o amido de milho, misturar levemente para que não se perca esse ar que a gente incorporou até agora. Misturar o suficiente que homogeneize o amido de milho nas gemas e claras. E que não fique nem um pedacinho sem misturar bem. Agora, depois de bem misturado assim, nós já podemos despejar na forma. Eu vou mostrar para vocês o tamanho da forma que eu vou utilizar. É uma massa que rende. Vou utilizar uma forma bem grande. Se for uma forma média, pode utilizar duas formas. Mas essa forma que eu vou utilizar, ela é bem grande. Forma untada, sem adição de trigo, porque nós estamos utilizando um pão de ló que é com amido. Apenas untada com manteiga derretida. E aqui nós vamos despejar a nossa massa. Se tiver alguma parte que ainda não foi homogenizada, a gente mistura de novo. E levar no forno médio para assar em torno de 30 a 35 minutos. Nós vamos ter que fazer o teste do palito também. Depende da forma que se utilizar, é o tempo de forno. Essa minha forma é maior, mas é um pouco mais alta. Vai em torno de 35 minutos de forno. Vamos botar toda a massa aqui. Agora a gente utiliza a espátula para aproveitar a massa toda no bolo da batedeira. Forno médio, pré-aquecido. 180 graus. Em torno de 35 minutos. Tiramos o nosso pão de ló da forma. Vocês viram que ele fica assim, altinho. Vocês podem trabalhar cortando para fazer com recheio. Podem trabalhar mais altinho assim e fazer um acabamento que eu vou fazer agora. Ou podem usar formas menores e fazer dois, três. Até se for formas bem menores que essa, eu já fiz para rechear bolo com três individuais. Fica perfeito. O que eu vou fazer nesse aqui? Só para dar um pouco mais de charme, nós vamos polvilhar com um pouquinho de leite em pó. Para comer ele puro assim. Pondelózinho sem recheio. Com um chá, com um café. Pondeló combina por ser leve. Ele combina com um chazinho. Combina também com o café. E fica muito saboroso. Super macio. E rende bastante esse pão de ló. E rende bastante esse pão de leite em pó de leite em pó de leite em pó de leite em pó.